Olá galera, a gente tá no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a esse que provavelmente é o nosso último vídeo do canal, portanto é o nosso vídeo de encerramento do ano de 2023. Eu sei que eu não tenho aparecido tanto aqui no canal para postar vídeos novos, vídeos exclusivos, nem lá no canal RB Computer, nem no canal Vida de Casado, nem no Instagram do casal Baltar, eu sei que nem todos seguem em todas as redes sociais, nem no Instagram eu tenho aparecido tanto, mas eu tenho aparecido bastante nas lives, seja aqui no canal, seja na Twitch, então se você quiser trocar uma ideia, eu tô sempre presente nas lives, A gente tem jogado bastante nesse fim de ano, a gente zerou o Red Dead Redemption 1, que era uma promessa que eu tinha aqui no canal, a conclusão da saga do John Marson foi sensacional, jogaço, recomendo para todo mundo que não jogou ainda, e quem ainda não jogou nem o Red Dead Redemption 2, joga o 2, depois joga o 1, igual eu fiz porque você não vai se arrepender, cara, absurdo. A galera tá pedindo bastante um review do Red Dead Redemption, só que eu não sei se vai rolar, é um jogo muito antigo já, todo mundo já jogou, o que eu posso adiantar para vocês é que eu achei sensacional, né, como todos os jogos da Rockstar. E agora, a gente tá jogando o GTA 4, que é um jogo que eu já tentei jogar várias vezes, e eu sempre acabava parando na metade, dessa vez em live, a gente vai chegar até o final, e eu peço que você acompanhe as lives, tanto aqui no YouTube, quanto na Twitch, porém aqui no YouTube, como as lives estão dando uma porrada de flag, as lives não estão sendo monetizadas, essas lives vão começar uma hora de live aqui no YouTube, depois a gente vai fechar só para membros, vai ver se a galera ajuda, né, porque não custa nada ajudar o canal aí que você assiste todo dia com R$2,99, né, porque eu tenho família e tenho funcionários para pagar, então não custa nada, é o valor simbólico. E lá na Twitch vai ser liberado para todo mundo, e quem quiser assistir na Twitch, pode assistir na Twitch. Galera, durante todo esse período de dezembro, a GVG Mall, a loja parceira do canal, tá com uma super promoção em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office para você comprar, basta entrar nos links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, e usar o nosso cupom RB20 para ter 25% de desconto, depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Aproveite o espírito natalino e fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então, pessoal, esse aqui, cara, é um vídeo que eu queria tentar passar para vocês, mais ou menos, como foi esse meu ano de 2023, porque mudou muita coisa na minha vida, cara. Muita coisa que a galera que segue o canal aí sabe que eu tinha muito receio, né, por exemplo, eu casei, minha galera que acompanhou as lives durante todo o período de preparação do casamento, viu que bateu em mim um certo desespero, e foi um período muito difícil, né, no ano passado, eu não sabia o que ia acontecer, a gente nunca sabe se é isso que a gente quer mesmo, eu sempre quis, mas sempre pensei muito no futuro, sempre tive medo de dar errado, de me desesperar, de faltar dinheiro, de eu ficar pobre, ou então de eu ter que voltar para a casa dos meus pais e falar, deu tudo errado, maluco. Sempre tive muito medo disso, a galera lembra, né, eu fiquei muito mal durante esse período todo, não só por isso, né, por muitas coisas que aconteceram nos outros anos, né, que eu vinha carregando isso comigo, eu procurei ajuda, cara, conversei na época com a minha mãe, conversei na época com a minha, agora minha esposa, falei, cara, eu acho que eu preciso de ajuda, dessa vez eu preciso de ajuda porque as coisas não estão legais para mim. E eu procurei ajuda profissional com a Suane, procura lá no Instagram, é uma menina sensacional, eu sempre procurava ajuda profissional, assim, com os psicólogos mais velhos, né, já procurei várias vezes isso, no passado e tal, e eu nunca me adaptei, né, nunca me adaptei, dessa vez eu falei, pô, vou procurar uma pessoa mais nova, vamos ver como é que vai ser, né. E, cara, é uma menina, pô, sensacional, cara, teve até, já indiquei ela numa live, né, teve algumas pessoas que foram até ela, e, porra, cara, durante as sessões, assim, ela falou uma coisa, porra, que mudou, assim, a minha forma de pensar, né, eu tava, eu sempre tive muito, muita certeza, assim, das coisas que eu pensava e dos medos que eu tinha, eu não vou falar disso aqui pro assunto não ficar pesado, né, mas a galera que segue as lives sabe quais são os meus medos, e ela falou uma coisa, assim, cara, foi exatamente isso, ela falou assim, cara, se você não quer procurar ajuda por você, né, porque você tem aí a sua cabeça formada, sua opinião formada e fechada sobre todas as coisas, sobre o que você acha, sobretudo, né, e você acha que nada pode te ajudar, caso ela me encaminhou pra um psiquiatra que também me ajudou muito, mas o pontapé ali foi dela, né, ela falou assim, cara, procura ajuda pelas pessoas que você gosta, pela sua mãe, pela sua irmã, pelo seu pai, pelo bolho, pela sua esposa, e eu falei assim, cara, realmente, cara, realmente, e, cara, minha vida mudou assim, da água pro vinho, e eu vi que eu não tinha certeza de ponto nenhuma, que as minhas ideias, elas estavam completamente embaralhadas na minha cabeça, e isso tava me atrapalhando demais, embora eu não deixasse de viver, né, eu sempre tava fazendo minhas coisas, sempre tava saindo, sempre tava rindo, brincando, mas minha cabeça tava sempre completamente embaralhada, minhas ideias estavam muito tortas, assim, na minha cabeça, e eu vivia com medo que algumas coisas acontecessem e fossem me fazer sofrer, então eu vivia sofrendo, por isso, né, vivia sofrendo por antecipação, e depois que eu procurei ajuda, cara, eu comecei a, pô, comecei a conseguir, eu vi, né, que eu tava vivendo de uma forma muito limitada, e depois eu comecei a ficar mais tranquilo, parei de pensar nessas, mas parei de pensar, parei de pensar, eu comecei a aproveitar, né, tanto as pessoas quanto os momentos, então foi um ano, assim, que eu consegui ajeitar a minha casa, né, tô morando num lugar bom com a minha esposa, graças a Deus, pô, meus pais, pô, quebraram um galho, assim, meus pais são pessoas, cara, que, pô, Deus não poderia ter me dado pessoas melhores, né, pra ser meus familiares, enquanto eu trabalhava, eles, pô, cuidaram de muita coisa aqui no apartamento, cara, se não fosse eles, isso aqui não ia sair, eles me ajudaram muito, então eu consegui organizar minhas coisas, a gente conseguiu organizar o casamento, o casamento foi sensacional, cara, foi um dos dias, se não o dia mais feliz da minha vida, né, e eu, pô, recomendo a todos, cara, que casem-se, né, porque todo mundo merece sentir aquilo que eu senti, a minha esposa também, eu tenho certeza que as pessoas que estavam na festa também sentiram, mas é muito diferente quando é com você, né, então eu lembro que eu reclamei pra cara do dinheiro, do casamento, reclamei, mas muito, cara, eu reclamei porque pra tu tirar um centavo de mim é uma f***, filho, e eu lembro quando todo mundo foi embora, assim, e eu sentei assim no carro com a minha esposa, né, eu falei assim pra ela, cara, porra, desculpa por ter reclamado tanto do gasto do casamento, cara, porque a verdade é que eu deveria ter gastado mais, e cara, foi incrível, 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 cara, e infelizmente nem todas as pessoas que eu gostaria puderam estar presentes, né, por circunstâncias da vida, mas foi sensacional, foi incrível, eu gostaria de poder ter organizado alguma coisa melhor, talvez ter chamado uns inscritos, mas eu não sou muito assim, né, eu não sou muito midiático, e isso até acaba atrapalhando bastante o meu trabalho, porque hoje em dia as pessoas valorizam muito o cara que é fanfarrão e midiático, né, eu acho que felizmente, né, felizmente não sou assim, que acho que isso é bom pra mim, e até bom pra quem me segue, e logo depois daquilo ali, né, a gente viajou pra Punta Cana, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país, né, eu sempre quis viajar pra fora do país, mas a galera sabe também que eu tenho muito medo de avião, eu sou igual o Dennis Bergkamp, eu só pego avião pra jogar a Copa do Mundo, e eu já perdi muito negócio, né, no meu trabalho, porque as pessoas me chamam, pô, vamos no céu onde, vamos no céu onde, cara, não, 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 eu só vou se for pra uma oportunidade ímpar, e par também, né, então eu perco muita coisa assim, mas, pô, cara, eu não podia deixar de viajar na minha lua de mel, como aqui no Rio de Janeiro a gente já conhece tudo e tal, eu falei, pô, vamos viajar pra um lugar maneiro e tal, e a gente postou os vídeos, né, metade dos vídeos aqui no canal, metade foi lá pro canal Vida de Casado, cara, foi incrível, 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 e eu recomendo muito assim, que todas as pessoas juntem um dinheirinho, cara, juntem um dinheirinho pra você conseguir viajar, porque dá, né, se você não nasceu aí no, 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 pra viver a vida no level hard, que eu sei que tem muita gente, mas se você nasceu ali no level normal, né, no, no modo fácil, e você tá desperdiçando a oportunidade de, pô, poder viajar, de juntar um dinheiro pra poder viajar, cara, faça isso, porque, olha, é incrível, cara, é incrível, então a gente foi no Caribe, foi nos lugares, pô, fomos num lugar onde tem o papel de parede do Windows, né, lá em Isla Saona, e olha, cara, você tá em um outro lugar, assim, pô, sendo tratado a pão de ló, ó, cara, não tem, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, foi, foi sensacional, tudo foi incrível naquela lua de mel, tudo foi incrível, eu aprimorei os meus negócios aqui na internet, vi o meu negócio ir por água abaixo por conta do governo, né, infelizmente, a gente vai aprendendo, eu coloquei mais pessoas pra trabalharem comigo, e eu vou tentar ao máximo fazer de tudo pra que eu não tenha que abandonar essas pessoas, são pessoas que me ajudam demais, né, então mesmo que o negócio não dê mais dinheiro, eu vou tentar continuar mantendo o negócio, mesmo que seja, mesmo que não dê lucro, né, mas que dê apenas pra eu pagar as pessoas, pra trabalhar comigo, é, os planos eram muito grandes, cara, os planos eram muito grandes, e, pô, eu tinha, assim, é, é porque a mim, eu sempre fui, talvez, muito egoísta comigo mesmo, né, a minha mãe sempre disse uma frase que fica na minha cabeça, assim, mas é uma coisa que eu, é uma barreira que eu não consigo ultrapassar, ela fala que quem deixa de comer e beber pra guardar pra si, como que é, quem deixa de comer e beber pra guardar é ladrão de si mesmo, é algo assim, né, e eu, sempre que eu vou comprar uma coisa pra mim, uma morrinha do cacete, cara, olha, eu não compro nada pra mim, cara, nada, é muito difícil de eu comprar uma coisa pra mim, porque eu acho que eu não preciso, eu acho que eu já tenho o suficiente, eu não compro nada pra mim, dificilmente, por exemplo, fui comprar essa televisão aqui, pesquisei pra caralho, chorei, demorei pra caralho, olha, cara, não seja que nem eu, não seja que nem eu, porque isso não faz bem, cara, compre as coisas que você quer comprar e sinta prazer nas coisas, né, porque eu preciso vencer isso, sempre que eu vou comprar alguma coisa pra mim é difícil, né, então eu não tenho um carro bom, eu gostaria de ter, mas eu tenho, tudo bem, meu carro é bom, mas eu gostaria de ter uma coisa melhor, mas eu tenho medo de tomar um tiro aqui no Rio de Janeiro, é difícil, né, é difícil, mas eu gostaria de ter uma coisa melhor, eu me seguro muito pra fazer as coisas pra mim e pros outros não, pras pessoas que estão próximas a mim, não, eu sempre tive vontade, assim, de, eu sempre quis, na verdade, poder mudar a vida das pessoas, eu sei que muita gente me manda mensagem falando, pô, Balta, você mudou a minha vida, porque você falou isso, você falou aqui, você falou da SpaceX, cara, teve um maluco que, pô, nunca tinha ouvido falar da SpaceX, cara, passei na SpaceX, porra, ninguém nunca ia ter me falado aquilo, de vez em quando a gente fala bastante sobre essas coisas aqui no canal, eu fico muito feliz, pô, Balta, eu comecei a investir meu dinheiro e tal, pô, as coisas mudaram, melhoraram, pô, comecei a trabalhar, a me especializar, fui pra outro emprego, agora eu tô prestando serviço pra empresa lá fora, e, cara, isso é muito gratificante, assim, pra mim, mas eu gostaria muito de poder mudar a vida das pessoas que estão próximas de mim, né, mais próximas, assim, e eu acredito que um dia eu ainda vou conseguir alguma coisa desse tipo, os meus planos eram muitos, cara, pra esse ano, tudo bem que tudo foi perfeito, né, mas esse problema aí que aconteceu no governo, pô, foi muita coisa, né, deu muita coisa, eu fiquei triste por muito tempo, assim, pensando no que eu deveria fazer, vocês sabem que eu tenho uma vida estável e tal, mas aqui no Brasil é complicado, né, você nunca sabe o que vai acontecer, eu não pretendo parar de trabalhar, eu posso, no máximo, no máximo, fazer as coisas aqui sem querer esganar quem não é Prime, só isso, né, quem é Prime do Mago David Jones, do Alan Zoca, os caras que estão com o burro na sombra já, né, então, eu vou tentar pra esse ano de 2024 não querer esganar vocês, só isso, e fazer as coisas de uma forma mais tranquila, e poder aproveitar um pouco mais a vida, porque a minha esposa e eu, ela mentiu a idade pra mim quando a gente se conheceu, né, então tem uma diferença aí de oito anos, né, se bem que eu vi lá no canal do Chá de Bolanhos que essa é a diferença certa, né, pra você ter um relacionamento, oito anos de diferença da mulher, porque o homem é sempre mais idiota, né, então eu tenho que pegar uma mulher mais novinha, pra mulher ser mais ou menos igual a ele, né, se tá uma mulher, é muito madura, a mulher é muito madura, tá meio chata pra c... Eu queria poder aproveitar mais com ela, né, mas por conta do trabalho dela, trabalho em plantão e tal, é complicado, cara, então a gente se desencontra muitas vezes, assim, né, eu faço live à noite, às vezes, tipo, ela tá aqui, eu tô fazendo live, eu falo, pô, tem que fazer live, mas ela tá lá sozinha, não sei o que, a gente tenta aproveitar o máximo, mas eu queria realmente poder falar, assim, pra ela, cara, olha, sai dessa... Vamos viajar, vamos por aí, vamos viver a Deus dará, né, eu queria tanto, sabe, ter mais tempo, assim, pra gente, mas pra gente ter isso, né, a gente precisa de dinheiro, óbvio. E o filho da... do Lula deu o meu negócio, né, mas, cara, vamos... vamos caminhando, né, as coisas foram muito boas pra mim na parte dos meus investimentos, esse ano, eu até postei lá no Instagram, me siga no Instagram, não custa nada, eu sei que você segue todas aquelas porra daquela moleque que foi rebolando na bunda lá, então, segue lá o Louco Baltar e também o Casal Baltar, Casal Baltar, tinha que ser tudo Casal Baltar, né, tinha que ser tudo Casal Baltar. E eu também venho pecando muito nisso, né, eu já não tenho tanto pique mais pra poder fazer as coisas aqui no canal, né, eu acho tudo muito... Por exemplo, pra que que eu vou fazer review de um jogo, cara? Jogo o jogo, filho, jogo o jogo. É... peça de computador, é tudo quase a mesma mesma. Tudo quase a mesma mesma. Eu fico assim, eu tenho que fazer vídeo disso, eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu me sinto um bocó falando sobre coisas que não fazem a menor diferença na vida de ninguém, eu acho que eu poderia estar ajudando muito mais de outra forma. São coisas que eu preciso vencer na minha vida. Eu nunca consegui levar o YouTube como sendo um trabalho, né, pô, o que que seria um trabalho? Ó, saiu o jogo, eu tenho que pegar o jogo, jogar o jogo, eu tenho que fazer um review sério do jogo, é, pô, saiu notícia de hardware, eu tenho que ir lá fazendo o canal Baltar e falar, e dar a minha opinião. Só que eu não consigo ser profissional desse jeito, cara, eu só quero chegar pra vocês e falar as coisas da forma como eu penso mais descontraída possível, dou a quem doer, né, eu já entendi que o meu público aqui no YouTube não vai crescer, que a molecada mais nova é... todo mundo é LGBT, e as pessoas se ofendem comigo por eu não ser LGBT, e... meu público é esse aí. A galera vai crescendo, vai se encontrando na vida, vai saindo do canal, eu fico feliz, mais as visualizações caem, tudo caem, os números mexem com a nossa cabeça, e pra esse ano de 2024 eu preciso vencer esses números. Outra coisa que eu quero começar a fazer mais em 2024 agora é... cuidar mais de mim, né, cuidar mais do meu corpo também, embora eu tenha um corpo de CR7 ainda, né, mas fazer mais exercício, aproveitar melhor o dia, que são coisas que eu ainda fico muito preso aqui, trabalhando, pensando, e eu quero ficar mais relaxado, mais tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por exemplo, eu tô pagando três meses de academia, de academia fui um mês, e nos outros meses eu não consegui cair da cisterna, quase morri, meu braço, eu ia começar a jogar tênis com um amigo meu, que a gente jogava tênis para o menor, né, aí a gente ia começar a voltar a jogar, aí meu braço não funciona mais direito, não consigo levantar o braço direito, tinha que ter feito a fisioterapia, não fiz, não sei se eu consigo resolver assim, operar, não quero operar, qualquer coisa eu viro canhoto. Quando eu era pequeno, eu jogava bola e vivia com o dedo machucado, de chutar o chão, isso bem pequenininho lá, sete, oito anos, né, eu vivia com o pé direito tão ferrado, que eu não queria parar de jogar bola, então o que eu fiz? Eu aprendi a chutar, a jogar com a perna esquerda, né, então pra mim assim, não tem muita diferença, eu sou bom com as duas, embora, eu sei que vocês vão falar assim, tá tudo bem, se é ruim com as duas, né, não, eu sou bom com as duas, é diferente, não é por isso, porque eu vivia com o pé, e tinha que aprender, tive que aprender a jogar com o outro pé, então eu vou tentar fazer algumas coisas com a mão esquerda, porque se meu braço não funcionar, eu passo a jogar tênis com a mão esquerda, que é uma coisa que eu quero fazer, eu quero voltar a jogar futebol também, eu cheguei aí no futebol, novamente, né, eu jogava muito futebol, mas isso tem, cara, 20 anos, 20 anos, 20 anos atrás eu era o rei da praia, eu, Felipe do Vasco, Eddie Johnson, né, e depois eu parei de jogar, e agora eu quero voltar, e todo lugar aqui no Rio de Janeiro, isso tá virando uma febre, todo lugar tem futebol, minha mulher jogando futebol, todo mundo jogando futebol, é uma parada que eu gosto muito, cara, e aqui onde eu moro, em frente, tem uma quadra ali de areia de futebol, um dia tinha um moleque jogando lá, um moleque novo, eu falei, porra, eu quero ir lá jogar, cara, eu fui lá assim, super tos, fiquei olhando, falei, porra, uma maconha, né, cara, mas, pô, quero voltar, preciso voltar, né, preciso voltar, então, pessoal, esse vídeo aqui é só pra falar, só pra agradecer, né, a vocês, por tudo que vocês proporcionaram pra mim, nesse ano de 2023, é, graças a vocês, eu consegui, porra, coisas incríveis, assim, na minha vida, né, hoje em dia eu posso trabalhar, jogando videogame, que sempre foi um sonho, sempre foi um sonho pra mim, queria fazer jogos de videogame, né, mas, já, jogar videogame, é um sonho realizado, poder falar sobre o videogame, é um outro sonho realizado, melhor ainda, poder falar o que eu quero, né, sem me preocupar se eu vou ofender ou não alguém, também é mais um sonho, é mais uma satisfação, e eu, eu devo tudo isso a vocês, porque são pessoas que pensam como eu, e existem pouquíssimas por aí, né, são quase uma raridade, e graças a vocês, é, eu pude me livrar do trânsito caótico do Rio de Janeiro, coisas desse tipo, então, eu agradeço muito, cara, por tudo, eu agradeço pela presença de vocês em todos os vídeos, todas as lives, eu continuo lendo os comentários do canal, eu já não leio muito mais as mensagens privadas, né, porque, e eu parei de ler novamente em 2022, lá durante a eleição, porque era tanta gente me ofendendo, tanta gente me ofendendo, isso é terrível, terrível, isso não é legal você ver, né, o cérebro do ser humano não é preparado para receber crítica, quanto mais uma enxurrada de críticas, embora eu não ligue tanto para isso, né, é chato você ver que, algumas pessoas que, tipo assim, quando é pessoa idiota, xingando ali, e quando eu estou certo, que é 99,9% das vezes, eu não ligo, mas, às vezes, envolve algumas coisas, que as pessoas ficam emocionadas, como, por exemplo, na eleição, né, e as pessoas que você, que te seguem há tanto tempo, vem baltar, olha cara, eu gosto muito de você, mas, cara, não dá para continuar te assistindo, se você vai votar no mito, eu falei, porra cara, então eu parei de ver, naquela época, por causa desse tipo de mensagem, eu falei assim, porra cara, você gosta de mim, mas não a ponto de entender, que eu penso diferente, que eu penso nas pessoas, que estão próximas a mim, eu não sei o que veio de bom, nesse governo aí, que, que vocês queriam tanto, que voltasse o Lula, por exemplo, eu não sei o que veio de bom, né, todos os bandidos de volta aí, Sérgio Cabral, 400 anos de prisão, olha, não vale nem a pena ficar falando disso aqui, mas eu perdi muitos seguidores, por causa disso, parei de ler as mensagens privadas, hoje em dia, eu só leio basicamente as mensagens do e-mail, e de vez em quando, ali, eu entro no Instagram, e vejo uma mensagem ou outra, e respondo e tal, mas, não vejo mais tanto, e, bem, é ruim, né, foi uma coisa que eu escolhi me meter, né, porque eu acho que, se você tem uma influência, ou mesmo que seja mínima, por que não usar isso para o bem, ao invés de ficar quieto em cima do muro, ou pior de tudo, induzir as pessoas a tomarem decisões erradas, para você se dar bem, né, cara, e isso eu posso ficar tranquilo, com a minha mente tranquila, cara, eu cheguei onde eu cheguei, não é muito longe, mas, cara, sem passar ninguém para trás, sem nenhum momento, divulgar alguma coisa que eu não acreditava, ou mesmo, falar alguma coisa aqui com segundas intenções, né, tudo aqui sempre foi muito claro, cara, tudo sempre foi muito claro, e, o medo que eu tinha, óbvio, né, era que, assim, o meu negócio, eu deixei muito claro aqui, galera, vai, o negócio, cara, vocês também estão fodidos, cara, porque vocês gostam de comprar essas p***s na China, eu também gosto, agora acabou, e vai acabar mais, e aí, esse foi só o primeiro ano, é uma f***, cara, olha, tem uma amiga minha, Rosa não, já falei dela aqui várias vezes para vocês, uma pessoa incrível, assim, que eu gosto muito, e ela decidiu meter o pé, vai para a Austrália, e, pô, eu lembro que eu falei uma p*** do, do, do Flávio e Dino com ela, assim, e ela falou assim, cara, você sabe o que é a leveza, de você ver uma notícia dessa, e falar, I don't f***ing care, animal, não digo mais, não me atinge, imagina como deve ser bom, ela vai com a mãe e tal, então, para ela é muito mais tranquilo, queria eu que eu pudesse tirar todo mundo daqui, só, galera, vamos construir a nossa própria base, em outro país, né, o, o bunker baltariano, muito difícil, cara, mas não faz muito sentido mais, se nada te prende, você ficar aqui pelo Brasil, não faz mais sentido, não faz mais sentido, né, infelizmente, conseguiram, Rio de Janeiro, você não pode ir na praia, você sai à noite com medo, terrível, terrível, eu sei que tem lugares que são melhores, né, mas, eu gostaria de poder, ir embora, e levar as pessoas que eu gosto, ou ficar o mínimo de tempo possível aqui, né, viver viajando, um lado para o outro, conhecendo novas culturas, países, pessoas, costumes, eu acho que é isso que eu quero para o ano de 2024, mas a única coisa que eu peço a Deus é saúde, só isso, só isso, a única coisa que eu peço a Deus é saúde, para mim, para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para o bolho, para a minha esposa, para o meu cunhado, para os meus primos, para as minhas tias, para as pessoas que estão próximas a mim, só isso, só isso, saúde é a coisa mais importante, cara, o resto, cara, eu sei que pode ser mais difícil para uns, do que para outros, mas o resto, dá para correr atrás, cara, dá para correr atrás, então, esses são os meus, o que eu tinha para dizer sobre o ano de 2023, terminou muito mal, para muita gente, a gente viu aquela, da Choquei, a gente viu o lance do PC Siqueira, porque era um cara que eu gostava muito, gostava muito do PC Siqueira, quando eu era mais novo, quando começou o YouTube, e eu queria ter um canal igual do PC Siqueira, uma pena, foi um cara que se perdeu, em tanta coisa, não sei se era um cara ruim, não sei, mas é muito triste você ver, as pessoas querendo justificar, porque elas ficarem felizes, com uma porra dessa acontecer com alguém, cara, olha, não seja assim, não seja assim, imagina como está a família, de uma pessoa que comete um ato desses, não faça isso, não seja assim, torça sempre pelo bem das pessoas, nunca torça pela tragédia de alguém, pelo, pô, nunca faça isso, cara, nunca faça isso, nunca faça isso, nem de brincadeira, nem de brincadeira, a não ser que seja um assassino, um estuprador, aí beleza, aí você fica indiferente, indiferente, pessoal, é isso aí, agradeço a todos, a presença, sempre, e vamos lá, esse ano eu não joguei Mega Man, né, cara, não deu tempo de jogar Mega Man, é um jogo que eu quero zerar, aquele último Mega Man lá, o Mega Man 11, que saiu mais novo ali, preciso zerar aquela porra, porque é difícil pra car... aquela porra, eu preciso zerar, eu lembro que eu comecei a jogar, acho que tem uns 3 anos, e eu matei vários inimigos, o jogo não salvou, o jogo não salvava automático, quando eu voltei a jogar, pô, tive que matar tudo de novo, é difícil pra caralho, a desgraça, então é isso aí galera, agradeço a todos, em 2024, cara, cuidem da saúde de vocês, estudem, trabalhem, poupem, invistam dinheiro, cuidem da família de vocês, pratiquem esporte, virem primes do canal, livrem-se de tudo aquilo que faz mal, pra vocês, e é isso aí, tamo junto, é nóis, um grande abraço, e agora eu vou pra live, né, mais que venha em 2024, tamo junto galera, e para todos,